Olá, alunos da turma 301. Agora nós vamos falar um pouco de história, assunto que nós já estudamos, que não é tão diferente do de geografia quando nós falamos do nosso país, município e estado. Mas nós também falamos do espaço rural e urbano, ok? O espaço urbano é onde tem residências, tem escritórios, tem hospitais, tem postos de saúde, tem padaria, tudo junto, bem juntinho do outro. O espaço rural, você não vê tanto isso. Tem também? Tem, mas você vê muito plantação, plantação de feijão, de algodão, várias plantações e animais também. Mas não precisa se preocupar, se você tiver algum tipo de dúvida, é só olhar na parte de geografia do sistema trilhas módulo 1. Fiquem bem, beijo para vocês.